Olá meu amigo minha amiga seja bem-vindo ao pilar número 3 onde a gente vai explorar as lacunas de comunicação o intuito principal aqui é pegar o conteúdo todo o trabalho feito no pilar número 1 no pilar número 2 que é os cenários previsíveis e as lacunas de compreensão para que você possa se introduzir no mundo da comunicação no mundo da conversação seu objetivo principal aqui é sempre ser um caçador de erros a gente vai entender como você vai se introduzir nesse meio mas você vai entender que o aprendizado eficiente ele considera o fato de você estar constantemente caçando os seus erros caçando as suas lacunas vai entender que para você falar uma informação de forma certa ou para você entender uma informação de primeira você precisa falhar algumas vezes digamos que seja cinco vezes quando você está vivendo o processo de aprendizado você busca elas de forma antecipada da forma mais rápida possível para que quando você precisa de uma situação decisiva você já tenha queimado esses erros essas lacunas essa falta de compreensão e falta de expressão antes que você consiga viver no momento de decisão o momento que você precisa usar o idioma e se você errar nesse momento também não tem problema só entender só aprender com o tempo a lidar com esses bloqueios a gente vai entender por isso por você ser um caçador de erros e um caçador de lacunas vai entender que só a conversação leva a conversação boa o objetivo é sempre buscar uma conversação melhor só você tem que estar disposto a entrar na conversação ruim porque é ela que leva para conversação boa senão você vai ficar se iludindo que o teu estudo de papel vai te levar um dia a conversação e não é verdade sinto lhe dizer mas não é verdade não tem nada que você vai estudar de boca fechada que vai fazer você aprender a falar quem aprende a falar é quem fala quem aprende a escutar é quem escuta quem aprende a xingar é quem xinga quem aprende você aprende a fazer o que você faz no cenário de simulação quando você simula um ambiente e você faz de forma despreparada você aprende a fazer aquilo cada vez melhor até que você fique bom nisso isso funciona para todas as competências vou te adiantando já tá em português também todo tipo de competência e além disso cheguei a comentar em algumas outras ocasiões mas quando você usa uma informação na prática quando ela vem na tua cabeça quando ela vem no uso na conversação ou quando você entende em um ambiente de conversação isso é um indicativo da consolidação da ativação da informação ó a informação ela pode ser passiva ou ativa informação passiva é quando você entende ela você consegue entender que a maioria das pessoas consegue entender um filme uma série mas não tem essa informação ativa o cara precisa falar ele trava então é a conversação que gera a ativação da informação é o uso na prática você consolidar você saber usar assim como o português você não para para pensar nas palavras que você vai usar você não para pensar nas estruturas que você vai usar porque já está consolidado o hábito do uso dessas estruturas e desses vocabulários geram uma naturalidade na expressão e é isso que você precisa desenvolver no idioma beleza depois quando você precisa estudar para o papel entender a estrutura gramática na verdade você faz ao mesmo tempo vai aproveitando o aprendizado das estruturas para a conversação para entender gramática e tudo mais só quando você precisa escrever uma redação é uma fase um aprimoramento que você passa um intensivo uma fase intensiva que você passa mas já está de alguma forma organizada na sua cabeça já está vivendo isso só precisar aprimorar uma competência específica que você precisa aqui o que trava a maioria das pessoas não é a falta de idioma a maior razão para as pessoas travarem aqui é medo e vergonha é bloqueio interno bloqueio emocional as pessoas têm vergonha até de si mesmo se eu peço para você pausar esse vídeo aqui e começar a falar inglês sozinho nessa sala que você tá aí my name is continua quantos anos você tem você tem vergonha de fazer isso você não faz você tem medo você trava tem vergonha da sua própria voz é isso que acontece é isso que a gente vai buscar destravar nessa aula aqui de lacunas de expressão você vai começar a trabalhar com desbloqueio interno precisa se livrar desse medo dessa vergonha a gente vai apresentar alguns níveis aqui para você fazer de forma progressiva aos poucos interessados mas precisa estar disposto precisa assumir precisa admitir que a vergonha ela vai te bloquear a vivência de vários contextos seja no idioma que você vai aprender principalmente que é o nosso assunto principal aqui mas em português também começa a considerar isso como um problema se você quer ter um relacionamento interpessoal saudável com as pessoas uma posição de liderança você precisa entender que vai ter que desbloquear isso aí beleza então a gente tendo isso em vista a gente vai passar dividir também essa aula para passar só para os níveis de consolidação que a próxima a gente faz a parte 2 essa aula aqui eu só preciso que você entenda que você precisa entrar nesse mundo da expressão ser um caçador de lacunas de comunicação simular todas as competências que você consegue simular a prática você se desenvolve mais rápido o campo de batalha desenvolve mais beleza a gente faz essa divisão e a gente volta na parte 2 tchau